Pelo sinal da Santa Cruz, Deus é o nosso Senhor e dos nossos inimigos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos o Evangelho de hoje. Evangelho segundo São João. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Canar da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para aquelas bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, havia ali seis talhas de pedra destinadas à purificação usada entre os judeus, cada uma das quais comportando duas ou três medidas. Eram 39 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água estas talhas e encheram-nas até a borda. E Jesus lhe disse, tirai agora e levai-a ao mestre Sala. E levaram, assim que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse, Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido bastante, põe então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez encanado à Galiléia, e manifestou sua glória. E seus discípulos creram nele. Meus amados irmãos, hoje celebramos a terceira, digamos, apresentação pública de Jesus. Desde os primeiros séculos, a igreja sempre festejou em três solenidades diferentes a vinda de Jesus ao mundo. A primeira, o seu nascimento em Belém, proclamado solenemente pelos anjos, como nós conhecemos no relato do Santo Evangelho, e acompanhado pelos pastores que foram até a gruta e adoraram o menino, estando com sua mãe e São José. A segunda manifestação é quando Jesus procurou João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, a todos aqueles que queriam fazer penitência para esperar a chegada do Salvador, para esperar a chegada do Salvador, do Messias, que estava para chegar. Ele avisa ao povo, entre vós, há um que é maior do que eu, e já existia antes de mim, Deus eterno. não sou digno de desatar a correia de seu sapato. É ele que tira o pecado do mundo. Um pouco depois, João viu Jesus passar e inspirado pela Santíssima Trindade, ele disse alto, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu disse que não sou digno nem de desatar a correia dos sapatos. Mas Jesus se aproximou de João, e pediu para ser batizado. O batismo que João pregava não é o nosso batismo. Tem esse nome, batismo, do grego Bapsit Tseit, que significa lavar com água. E lavando com água simbolizar a busca da purificação interior da alma. e como Jesus dava para vir e João sabia disso por revelação divina, começou a pregar arrependimento dos pecados para que as pessoas uma vez arrependidas tivessem disposição interior de receber a doutrina do Messias. Recebeu o seu ensinamento. E agora chega Jesus e se aproxima de João. Aquele Jesus que ele disse que é maior do que ele, que ele não é digno de desatar com Jesus para pedir batismo. Para quem? Para fazer a pedidência dos seus pecados ele não tinha nenhum. Jesus tinha duas intenções naquele gesto. Uma era a de levar para o povo a acatar a pregação de João fazendo penitência e se tornando capazes de serem reconciliados com Deus por meio dele, Jesus. A outra intenção era que Jesus ia criar um sacramento. Nós sabemos que Jesus criou sete sacramentos, não é? O batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a extrema unção, a ordem e o matrimônio. Jesus queria criar o batismo com o primeiro sacramento fundamental para purificar as armas dos pecados, pelo menos o pecado original de Adão com que ela nasceu. Jesus quis ser batizado por João não para ser purificado que ele o era, mas para purificar a água, tornar a água santa, e essa água poder nos purificar. Era o contrário para ele quem purificava quem purificava a água enquanto nós somos purificados pela água. essa é a segunda manifestação de Jesus dentro do mundo e nós sabemos que na hora que João acatando a ordem de Jesus que na hora que Jesus chegou e pediu para ser batizado João disse mas eu é que devo ser batizado por vós como é que vós vim diz a mim e Jesus disse não convém que se cumpra toda a justiça e quando a justiça ali a indicação da parte de Deus que João não estava fazendo uma coisa à toa é o batizado que se aproximava que queriam fazer penitência de seus pecados então Jesus desceu até a água e João jogou água na cabeça de Jesus e nós sabemos o evangelho conta que nesse momento apareceram as outras manifestaram-se as outras duas pessoas da Santíssima Trindade não é apareceu Deus Pai na nuvem uma voz este é meu filho meu amado no qual coloquei tudo quanto me agrada e apareceu o Espírito Santo na forma de uma pomba porque nós sabemos que Deus é um só porém em três pessoas Pai Filho e Espírito Santo é um só Deus esse Deus é o Pai esse Deus é o Filho esse Deus é o Espírito Santo nenhum é maior do que o outro nem mais velho nem mais novo mas são três pessoas em uma só natureza perfeita divina que é a de Deus a terceira manifestação pública de Jesus se dá justamente no milagre no casamento havido em Cana Alguns acham que era o de São Simão apóstolo primo de Jesus os primos os judeus não tinham a palavra primo nem tinham a palavra tio nem sobrinho e por isso sobrinho tio primo eram chamados irmãos daí a ignorância dos protestantes de acharem que a Virgem Maria teve outros filhos porque o Evangelho fala nos irmãos de Jesus são os parentes próximos e há quem diga não sei em que fundamento que foi justamente o casamento de São Simão em Cana uma aldeia do norte da Palestina chamada Cana 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 é toda a região Cana o casamento que foi instituído por Deus no Éden o paraíso terrestre quando Deus criou Eva e a deu como mulher como esposa como esposa de Adão nossa mãe geral não é nossa mãe geral Jesus Deus instituiu o casamento mas Jesus elevou o casamento a categoria de sacramento a categoria de sacramento como os outros que eu citei há pouco era uma festa muito concorrida naquele tempo não havia o uso de açúcar não é? então não havia refresco nem sucos então só se usava normalmente nas cerimônias era o vinho de uva vinho feito de uva nós sabemos que há vinho e vinho não é? vinho melhor vinho pior de acordo com a uva de acordo com o fabrico o vinho pode ser melhor ou pior o casal que celebrava o seu casamento naquele dia em Caná não era gente rica e por isso nem tinham dinheiro para comprar vinho especial vinho caro nem muito menos uma grande quantidade de vinho para para as pessoas tomarem a vontade era um vinho inferior e restrito nossa senhora aparenta de São Simão tinha sido convidada e ali estava ajudando nos trabalhos próprios das mulheres ela percebeu que o vinho tinha acabado antes que o arquitriclino o responsável por conduzir a cerimônia tivesse percebido e o que fez ela foi atrás de Jesus eles não tem mais vinho nós eu disse mulher que há entre mim e ti a minha hora ainda não chegou olhe bem não leio esse texto como se fosse uma frase em português é uma frase escrita em aramaico e nós encontramos por exemplo no antigo testamento essa frase e percebemos que ela não é uma repreensão ela não é um corte convém estudar para aprender as coisas não é gente assim quando Jesus chama nossa senhora de mulher ninguém se espante não era considerado respeitoso um filho chamar na rua em público a mãe de mãe era acusado falta de respeito e a palavra mais solene que se usava naquele tempo era mulher que nós poderíamos traduzir para nós como minha senhora ou senhora quer entre mim e ti significa nós não temos nenhuma obrigação de cuidar disso não somos o noivo nem a noiva mas nossa senhora não se perturbou nossa senhora disse aos empregados que estavam ali tudo que ele mandar vocês façam então Jesus disse encham as talhas eram seis talhas cada uma mais ou menos com cem litros de água portanto seiscentos litros encheram mais ou menos talvez um pouco mais encheram as talhas que eram de pedra por causa da purificação judaica o barro era contaminava para eles e trouxeram aquelas pesadas talhas cheias de água então Jesus disse a eles agora levem ao articlínio levem ao que está coordenando a solenidade e eles levaram a água mas quando a água chegou não era mais água era vinho capitoso era vinho de primeira era vinho excelente quarto que não prova que vinho eu não tenho a menor dúvida que desde que o homem faz vinho nos tempos de Adão até o último vinho do fim do mundo nenhum era tão bom como aquele que Jesus fez é claro é claro que era um vinho especialista o arsino mandou chamar o noivo não entendi não entendi qualquer pessoa quando vai servir a mesa primeiro serve o que é melhor quando todo mundo já comeu já bebeu bastante então o que está sobrando de secundário é vamos dizer assim só os gulosos não é vão continuar digamos assim pode-se imaginar o sucesso que aquele acontecimento provocou naquela solenidade era água mas vão perguntar aos empregados água a gente ficou água aqui nesse poço pegamos água nessa cisterna aqui quando chegou lá não era mais água era vinho e muito bom vinho e muito bom as lições que a gente pode tirar daí são tantas 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 a primeira lição é esta nada nos evangelhos se conta algum milagre que Jesus fez antes desse de mudar o meio não então tudo indica que este é o primeiro milagre esse primeiro milagre foi feito por meio de quem da Virgem Maria na verdade se caminharmos mais rigorosamente nós diremos que não foi o primeiro milagre o primeiro milagre foi um ser humano ser concebido sem pecado a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós segundo milagre é uma virgem conceber por um milagre de Deus por isso Nossa Senhora conta numa aparição a uma pessoa que o que mais toca o coração dela é recordar que ela é a filha principal de Deus Pai a mãe admirável de Deus Filho que concebeu pelo Espírito Santo que nós gostamos de dizer no começo do Rosário não é a filha amada de Deus Pai a mãe admirável de Deus Filho as três primeiras Ave Marias de introdução do nosso do Rosário o que quis de Jesus dizer a minha hora ainda não chegou a primeira impressão que dá é que Nosso Senhor marcou em tal dia em tal hora falei o primeiro milagre mas minha mãe dele pede então acabou o plano minha mãe dele pede e ele faz o milagre muda água e vinho alguns intérpretes mais profundos acham que quando Nosso Senhor disse a minha hora não chegou recordando o papel extraordinário e único da Virgem Maria de intermediária entre qualquer graça que Deus conceda é por meio dela ela é a medianeira de todas as graças onde se deu de uma maneira mais profunda e extraordinária a efetivação dessa mediação no Calvário quando Jesus diz a Nossa Senhora apontando São João eis aí o teu filho e a São João mandando a Nossa Senhora eis aí a tua mãe porque ele ia para o céu não tinha irmão para tomar conta dela então confia ao amigo mais santo mais elevado mais puro mais fiel você vê por exemplo que os apóstolos não estavam lá não é? no Calvário mas João estava João estava são coisas belas a respeito desse milagre de hoje entre tanto quero dar também uma palavrinha a respeito do casamento todo a escritura diz São Paulo diz é melhor que o homem esteja só como eu isto é dedique-se todo a Deus e pronto mas se quer se casar não peca e então vem este sacramento admirável do matrimônio que Deus une o homem a mulher quem nos ensina a sagrada escritura a respeito disso algumas coisinhas rápidas primeiro que o chefe da família é o homem e por isso a mulher deve respeitar o seu marido o dever principal do homem casado é amar sua mulher ele deve amar sua mulher mais do que qualquer outra pessoa na terra é preciso estabelecer uma relação de intimidade de união de confiança de respeito de nobreza entre os dois a vida toda a vida toda eu me lembro quando eu era jovem meu pai tinha uma chácara no subúrbio de Salvador e muitas vezes viajando de trem para aquela chácara ou voltando eu via um casal de velhinhos ambos bem magrinhos ambos bem velhinhos bem velhinhos mas quando entravam ou quando saltavam eu ficava profundamente admirado do cuidado de um com o outro cada um podia carregar um palito mas não carregar sua mulher ou seu marido porque eram fraquinhos mas com que atenção eles se voltavam para carregar vamos dizer assim eu pensava isso isso tem cinquenta anos de fidelidade isso tem cinquenta anos de fidelidade e é belo é belo qual é a finalidade do casapentô nós somos a igreja verdadeira de quase dois mil de maia de mais de dois mil anos não é igreja católica nós não somos a igreja do concílio não que modificou as coisas na conta deles entre elas me dizer que o casamento é para o monto conforto dos dois não é a finalidade primeira do casamento é criar filhos para o céu esta esta é a primeira finalidade que foi a falta de compreensão católica do que é o casamento que levou nos últimos anos últimos aí não é dez, vinte anos só não aos lares serem com poucos filhos e há até quem queira se casar mas não quer filho esse casamento não vale se quer se casar mas não quer ter filho esse casamento é novo ele não vale e nós encontramos a história os lares com muitos filhos como foram tantas vezes abençoados por Deus eu tenho uma comadre magrinha branquinha que teve vinte filhos você encontra com ela lá pra cá cuidando das coisas nem parece que aquela criatura teve vinte filhos nem parece podemos tirar mais alguma lição o maior compositor de todos os tempos talvez seja Beethoven quando a mãe de Beethoven deu a luz a Luiz Ludwig a este futuro compositor se não me falha a memória ele é o quinto ou o oitavo filho ela estava tuberculosa se ela fosse evitar filho porque estava doente não teríamos um compositor tão extraordinário como Beethoven não é? não teríamos podemos ir mais longe do exemplo mais impressionante pra mim é a mãe de Santa Catarina de Sena Santa Catarina de Sena foi a vigésima quinta filha de um casal Santa Catarina de Sena foi a vigésima quinta filha de um casal nasceu ela com uma irmãzinha gêmea infelizmente essa irmãzinha morreu pequena foram vinte e cinco filhos muitos anos depois quando o senhor aparecia a Santa Catarina fazia milagres por meio dela a mãe dela caiu doente grave pra morrer mas a mãe não queria morrer de jeito nenhum então a Santa numa aparição de Jesus e ela disse senhor não leve minha mãe assim não porque ela não vai se salvar ela não quer morrer não aceita a vossa vontade ela precisa mudar aí nosso é poder a Catarina tá bom ela não vai morrer desta vez mas vai se arrepender realmente todos os filhos dela morreram todos os filhos de Monalapa morreram todos ela ficou com os netos velha e não morria e dizia meu Deus o que que tá acontecendo comigo que eu não morro parece que a alma tá atravessada no corpo agora tá querendo morrer não é os filhos são uma benção de Deus e a gente não sabe o que um filho pode dar ao mundo um filho que uma mãe e um pai evitam não sabe não sabe o caso de Beethoven por exemplo ou Santa Catarina mais ainda que é considerada depois de Nossa Senhora a maior santa da história da igreja por isso recordo que alguns conhecem essa história mas é bom lembrar o grande padre Pio que lia nas consciências os pecados do que ia se confessar foi procurado um dia por uma senhora quando a senhora chegou e pediu padre eu queria me confessar o santo que certamente sabia que ela ia ter uma visão e queria usar a visão para dar lição a ela disse espere um pouco depois o santo chamou padre Pio chamou a senhora ela tinha acabado de ter uma visão ela tinha visto a praça de São Pedro cheia de gente com a eleição de um novo papa que ia sendo carregado na sede da gestatória a senhora a senhora teve uma visão agora não teve eu já tive padre porque a senhora viu eu me vi na praça de São Pedro cheia de gente com um novo papa abençoando o povo aí o santo disse sabe quem era este papa a senhora disse não senhor o filho que a senhora matou quer dizer aquela criança ia um dia ser papa e pelas leituras que eu fiz a impressão que me dá é que ele seria papa quando João 23 foi eleito quer dizer em vez de nós termos talvez um santo papa que guiaria a história da igreja numa direção tivemos um mau papa João 23 que colocaria no lugar dele outro mau papa Paulo VI que faria um concílio péssimo para prejudicar a igreja como a gente vê hoje se chega às vezes numa igreja com essa missa nova povo dançando então é necessário que os pais se lembrem disso casou aceite os filhos que Deus lhe mandar aceite os filhos que Deus lhe manda agora eduque-os catolicamente desde cedo eduque-os na religião verdadeira na única verdadeira desde cedo para que eles possam ser no mínimo cidadãos de bem servindo a pátria a sociedade no mínimo embora o marido seja o chefe da família nunca tome decisões graves sem consultar sua mulher nunca ouça a opinião dela se não concordar raciocinio com ela tome a decisão que sua consciência pede mas ouça com atenção de ouvir com atenção de ouvir verdadeiramente um casal fiel católico verdadeiro é uma grande benção de Deus muitas coisas eu teria a dizer sobre casamento muitas coisas mas a gente tem que reduzir o tempo não é fica esta palavra fica a minha benção a todos os casais velhos e novos aqui e cuidado cuidado cada um procurar merecer a confiança do outro marido procurar merecer a confiança da mulher a mulher a mulher procurar merecer a confiança do marido cuidado com a inveja que vem do demônio cuidado com o ciúme que vem do demônio também também que os homens sejam prudentes vai para a rua precisa chegar tarde em casa se precisa chegou explicou direitinho pronto mas se não precisa não faça isso não faça isso que haja mútua confiança mas nunca um levante a palavra contra o outro o marido deve amar sua mulher se a mulher não respeitar seu marido o marido deve amar a si mesmo deve faça a sua parte faça a sua parte cada um ocupa seu dever para atrair as bênçãos de Deus e educar como exemplo os filhos